Desapio quem é o cantor versão inteligência artificial parte 3. Tá preparada, Thalita? Tô animada, gente. Quero acertar tudo. Vamos ver se você vai um pouquinho melhor nesse. Pra quem não assistiu, tem aí a parte 1, a parte 2. Assistam lá. Colocamos até um filtrinho aqui de sardinhas, piercing, pra ver se dá sorte pra Thalita. Ai, meu Deus. Vamos começar com a primeira. Já vou te dar uma colher de chá, Thalita. É uma cantora, hein? Bora lá. Tá fácil, hein? Acabou. Não sei. Não sabe? Como assim? Eu não sei. Não consegui. Não teve algo assim que eu conseguisse puxar, entendeu? Dua Lipa, bebê. Dua Lipa? Dua Lipa. Vocês se conheceram, gente? Comentem aí. Vamos para o próximo. Bora lá, Thalita. Vai. Nossa. Eu conheço? Conhece. É famoso. Ai, meu Deus. Vou colocar um pouquinho na frente pra você. Não sei. Nem vou chutar, porque eu não sei. Não posso ter a menor ideia. Descobriu? É Elvis Presley. Ah, eu não ia descobrir, gente. Acho que eu nunca escutei. Já devo ter escutado. Já, mas esse aqui tá difícil mesmo. Nossa, muito difícil. Vamos para o próximo. Bora lá, Thalita, que você não acertou nada. Estamos na terceira música já. Terceiro cantor. Esse aqui, na verdade, são dois cantores. Dois? Dois cantangas. Ai, meu Deus. Juntinhos, então. Vai lá. É cantor ou personagem? Personagem. Eu acho que é aquele bichinho do Bob Esponja. São dois. Tenho quase certeza que é do Bob Esponja. Aquele verdinho com... Qual é o nome? Eu não sei o nome do... Aquele... O... O... O senhor... Sirigueijo? Sirigueijo e o Plankton. Esse você aceitou. E o outro é o Patrick. O Patrick? Nossa, eu achei que era o Sirigueijo, gente. Não, não, não. Então, assim, acertou um. Último cantor também. Vou te dar aí uma colher de chá, Thalita, porque nesse desafio você não foi muito bem, mas estava difícil, né? Eu acho que é esse filtro. Esse filtro não está doendo sorte. Vamos lá. É um desenho animado, então vai ficar um pouquinho. Personagem, tá? Meu Deus. Meu Deus. Byte, o Byte Simpson. Não é? Acertou! Acredito! Gente! Byte Simpson, né, agora? Então é isso, olha. Tá preparada para o próximo desafio? Tô preparadíssima. Já aceito o desafio só com personagens, que daí eu boto fé, entendeu? Então se vocês querem só com personagem, deixa o seu coraçãozinho aqui e aproveita e seguir a Thalita também lá, hein? Beijão! Amor!